Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Timberborn e olha aí que coisa bonita de se ver tudo funcionando tudo no seu devido lugar água para todo mundo comida para todo mundo olha essa bateria coisa bonita de se ver olha que beleza hein nós sinais 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 vamos lá vamos aumentar um pouco mais né essa área de ação da bateria vou tentar fundar ela mais um pouco aqui construindo aqui mais alguns mas algumas dinamites aqui ó nessa área e nessa eles alcançam tudo até aqui deixa eu ver eles vão sim eles alcançam até lá atrás é aqui eles vão colocar dinamites e a gente vai dar uma fundada ainda mais nessa área aqui porém vamos brincar aqui um pouquinho também com deixa eu ver aqui ó vou tirar esse cara daqui desmontar desmontar e desmontar gente não precisa dessa área aqui assegurada né porque eu quero dar uma olhada desmontada neste cara aqui ó movimentação de terreno aqui ó mas sem placas 50 de ferro e sem engrenagem para fazer o escavador de terra só pode trabalhar golem nele tá aí eita puxa grande vai mais um pouco para cá o tamanho que ele pega é esse tamanho é da frente ali só tá parte de trás da broca dele tá ela pode ficar é solta no espaço deixa eu só tirar isso aqui daqui ó solta no espaço é sacanagem né posso tirar essa área aqui ó e aqui a gente vai começar a cavar alguns buracos vamos vamos ver esse negócio funcionar só que depois de cavar o buraco eu preciso levar essa terra para algum lugar né então acho que eu vou levar ela para cá para frente já não cabe quase nada tá a questão é essa não cabe quase nada mas já vamos começar já aqui deixa eu tirar essa área aqui para aí para aí peraí 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 mas melhor cancelar né isso aqui e colocar os para mim eles não estão lá cortar a madeira estão de sacanagem comigo né deixa eu colocar aqui mais uns cortes de madeira aqui tem 24 castor sobrando vamos colocar essa galera para trabalhar aqui ó 2 3 4 5 pronto enquanto eles vão cortando aqui deixa eu acelerar esse processo né porque aí eu não preciso simplesmente deletar aqui as árvores né eu posso ir lá e cortar elas isso aqui é área de corte fala nisso tem esse detalhezinho ah claro né Marcelo não é área de corte por isso que eles não estão vindo cortar oh meu Deus não aprende não mano não adianta vai passar 100 anos e o cara vai tá fazendo a mesma coisa ó aqui aí como tá ficando legal devagarzinho ele chega lá pô é só confiar nos castor que eles vão então esta área aqui a gente vai trabalhar da mesma forma né eles já começaram a trazer recursos para cá provavelmente ou então tem troncos tem cenouras e aqui eu vou colocar ainda mais alguns materiais né que seriam eles o que umas 100 engrenagens né ou 50 50 engrenagens a gente pode colocar deixa aí uns 10 explosivos disponível é que também não vai não tem rota para trazer para cá né então vamos só colocar o que tá usando né zero então põe aqui eles vão usar bastante ferro aqui em cima talvez sucata também mas por enquanto vamos por basicão aqui que é engrenagens 50 engrenagens para esse aqui tá selecionado para trazer cenoura cliquei no errado esse aqui tá com cenoura não pô não é para trazer cenoura para canal putz já tem 300 cenoura aqui ó sacaneado não era para ter construído isso aqui não tá não não tem 300 você tá pronto aqui tá marcando que tem 300 aqui se eu pôr zero que estranho ó a 300 é o total que eu tenho aqui no distrito entendi entendi tá então zero esse aqui é o total que eu tenho estoque no distrito 2 entendi agora como é que funciona aqui a disposição dos números blocos de metal vamos disponibilizar aqui um 100 né e placas de madeira cadê as tábuas aqui tábuas vamos disponibilizar mais 100 também tábuas tratadas vou precisar de mais 50 né isso e aí eu preciso de ferro engrenagens tá vamos disponibilizar aqui para ser trazido para cá por este cara vamos criar rotas aqui ó então já tenho madeira e bom já posso levar castores para lá né então vamos enfim né utilizar a nova ferramenta aí da 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 atualização que é a automação dos distritos né clicar aqui ó vamos lá vamos ver como é que funciona isso aqui que ainda não parei para ver ó distrito 1 certo tudo ok tudo funcionando para o distrito 2 eu vou querer trabalhar aqui no mínimo com 20 castores né são 18 total mas eu quero trabalhar com 20 certo é a imigração automática tá disponível certo e a emigração tanto faz que a gente é não tem que desligar que se não se eu colocar outro se eu disponibilizar outro distrito eles vão sair daqui não aqui eu quero manter 20 pelo menos por enquanto criança eu não quero nenhuma aqui criança não trabalha né e por enquanto nenhum castor nenhum golem por enquanto nenhum golem aqui eu só quero manter 20 aqui vamos ver se vai funcionar isso aqui já de cara libera opa ó já veio Leandro Rafael coloca mais dois aqui para trabalhar aí a galera já vindo e coloca mais a galera aqui para trabalhar e aí eles vão começar a utilizar o que está estocado aqui nessa área certo para construir essas áreas aqui que eu vou disponibilizar agora para eles vamos passar aqui uma rua olha aí o negócio funcionando essa rua vem até aqui que eles tem que construir essa parte aqui inteira aqui não pode ter rua eu vou utilizar pontes aqui também então vai uma ponte aqui certo e esse cara aqui aqui é em linha reta né aqui é ponte e pera aí que ele tem que que dar uma ponte aqui nesse final aqui ó deixa eu colocar um cara aqui opa colocar esse cara aqui porque tem que dar uma ponte aqui ó nesse final para passar direto para lá assim e aí vamos subir os dicks subir os dicks aí pegou mausão né vem até aqui e vem até aqui quinta série saúdo a todos e esse aqui vem para cá mais uma ponte aqui tá ficando legal isso aqui mano vocês não estão botando uma fé de como isso aqui tá o problema vai ser essas árvores aqui embaixo né eu vou ter que descer lá para resolver essas árvores tá ok vamos ver aqui que eu posso aprontar essa parte aqui vou precisar de um desse e uma ponte pequena uma ponte não vou ter que liberar a ponte de um pensei que eu não ia usar acabei usando bimba legal bacana lá o povo tá trabalhando tem comida aqui para eles tem moradia né a gente pode dar aqui para eles aqui mais algumas coisas né por exemplo a gente pode é de repente dá aqui um pouco de é que praticamente tudo aqui vai energia né energia energia isso aqui não aqui vamos dar um tempo para eles dar um tempo para esses daqui para aumentar o a moral deles aí né deixa eles aqui e aí conforme eles forem construindo as coisas aqui então agora aqui ó eu desconecto essa rua tá essa rua que não pode mais existir essa rua aqui ó Marcelo é esse aqui desconstruir essa rua aqui não pode mais existir essa aqui já era pronto porque aí o distrito ele tá dividido agora então essa rua ela tem que vir vir para cá agora porque eles constroem a partir daqui ó e aí esse distrito aqui ele é dono dessa área que inteira agora esse distrito aquele de lá não faz mais parte da construção disso aqui ó e aí eles vão começar a construir aqui beleza que que mais que eu preciso trazer para cá engrenagens vamos disponibilizar aqui adicionar nova é só 10 tá 10 por cento de distribuição então tem que tomar cuidado aí com o que você vai fazer para cá vai trazer é engrenagens nessa rota né na próxima rota vai trazer tábuas 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 tratadas também vai precisar aqui que eu vou construir o a represa né Eita eu não trouxe água para cá putz saber que eu tava esquecendo alguma coisa vamos disponibilizar água para eles aqui ó deixa eu dar pausa aqui droga deixa eu pensar aqui que eu posso fazer é vou ter que trazer água para cá não vai ter vamos disponibilizar aqui para eles 300 de água também fazer aqui ó o posto de coleta certo este aqui vai trazer só água tinha esquecido do mais importante 300 águas traz para cá desta forma certo e aqui a gente faz o seguinte clica nesse cara aqui adiciona uma nova rota manda trazer para cá água ok vamos ver como é que tá o limite aqui de distribuição traz para cá água também deixa sempre 100 de água disponível aqui para eles beleza a princípio é isso né agora vamos disponibilizar aqui deixa sem engrenagens deixa 50 centábuas deixa sem tábuas tratadas também acho que faltou alguma que faltou o ferro né faltou fazer a rota do ferro e disponibilizar o ferro que eu bloco de metal só tenho 13 estoque deixa 50 aqui adiciona uma nova rota que vai trazer para cá essa parte aqui já começa a ficar interessante né do jogo já muda um pouco o jogo já a dinâmica e traz para cá perfeito solta pausa vamos lá acelera acelera marcelo acelera só na hora que eu vi o ícone do da sede deles ali que eu que eu me toquei da caquinha que eu tinha feito eu posso colocar aqui para eles o que também um terraço posso disponibilizar para eles aqui algumas coisas aqui que dão se eu colocar esse telhado conta para todas as casas só que só precisa de um telhado se eu colocar um telhadinho aqui não é pequeno demais se eu colocar um telhadinho aqui assim ó conta para as duas casas e ainda me dá a oportunidade de construir ali em cima ali um terraço para eles vamos ver o que eu posso fazer aqui ó melhor deixa eu ver eu vou disponibilizar para eles uma estatuazinha de castor que vai pegar na casa ali ó tá certo é eu tô aumentando o bem-estar deles tá que mais que eu posso colocar aqui para eles o terraço cadê o terraço aqui ó um terraço para eles todos vamos pôr um aqui terraço e eu posso também dar uma área de banho para eles depois mas por enquanto vamos colocar o terraço eles têm que amolar os dentes acho que dois amuladores é o suficiente o banho peraí que eu já disponibilizo leito médico né eles podem se machucar dois leito médico tempo eu já coloquei isso aqui ok isso aqui vai eletricidade depois só terraço e a fogueira tá assim e aí aqui eu coloco um telhadão para eles top telhadão brabo aqui ó o de o de bico ou sem bico acho que esse aqui né aqui ó isso aqui conta para as duas casas ó perfeito vamos disponibilizar a subida para eles sino toca o sino e no fim do dia de trabalho não tinha visto aqui vamos colocar aqui só para ver o que que é não faço ideia mas vamos disponibilizar aqui para eles também porque a gente tá bonzinho hoje então sobe aqui sobe aqui e aqui eu tenho uma rua senão eles não completam as tarefas perfeito ela consegue construir tudo aqui voltando de bem-estar que esses cara tem aí ó já tem então vindo no templo tá porque que eu tô aumentando o bem-estar desses aqui em específico porque eles não vão ter todas as fontes de nutrição né e aí eu eu não sei eu acho que eu tô com a impressão que estou indo buscar comida lá embaixo impressão minha porque eles estão aqui ainda com alguns com algumas nutrições aqui que eles não tem aqui em cima apesar que pode ser que eles comeram vieram para cá né pode ser isso ó tá com sede toma menos 10 ó começou a chegar água perfeito aí beber água muito bom e o trabalho continua ok lá os 14 trabalhando aqui ó trazendo as coisas é bom eu tô com 29 mil de ciência acho que dá para a gente começar a brincar aqui porque que eu não tirei um aqui ó eles levaram as toras lá para cima o lei um aqui quando eu tava configurando levaram 77 hora lá para cima tá vamos lá que que eu preciso agora dar um gás aqui opa vou explodir aqui ó detonar certo isso aqui eu aumentei mais dois mil cavalo aqui ó foi para colocar 58 vamos construir aqui mais aqui certo a gente afundando e gerar tema ainda mais acúmulo energético bom com essas deixa eu ver aqui ó com essas irmãos né com essas dinamites a gente pode começar a tomar conta desse local aqui ó né eu tenho bastante dinamite vamos começar a mudar o terreno aqui a nossa favor eu disponibilizar aqui para eles aqui uma subida aqui e aqui aí depois eles vão subir aqui e depois eles vão subir aqui acho que até aqui é o suficiente acho que não vou precisar mais que não por enquanto eu vou começar a limpar por aqui ó tá vamos por aqui caso eles alcançarem é nessa hora que aparece o cara para comentar né mas assim o jogo tá muito fácil né sempre aparece o cara para falar mas agora o cara ficou fácil sempre aparece é agora né agora tá fácil aí ó aqui agora é só abandonar mano que eles têm muito trampo pela frente tá tranquilão olha como eles vão tranquilo tá eu priorizei a construção primeiro das partes não tá as pontes né e o resto é só entrega de tábuas ó tá chegando aqui ó ó 71 eles vão pegando pega leva pega leva e vão construindo então quem traz para cá as horas são esses caras que estão aqui ó são eles que trazem as horas para cá eu poderia trocar aqui para golem eu tenho 32 golems e eu tenho peças para montar deixa eu ver se tá sobrando ó 12 mas eu tenho peças ainda para montar para fazer duas montagens de golem ao mesmo tempo tá sobrando peça estão percebendo tá sobrando peça então vou disponibilizar para mais uma montagem de golem e onde eu colocar eu acho que eu vou tirar esses cara aqui tá esses aqui já não faz mais nem cócega na minha produção energética peraí que eu vou arrumar isso aqui calma aí que deu uma travadinha aqui na energia ali mas vou arrumar deixa eu só ajeitar isso aqui ó vamos disponibilizar aqui ó certo para eles poderem pisar em cima aumentar a prioridade dessa forma e aqui eu vou fazer mais uma fábrica de golem quanto mais eu puxar ela para trás mais espaço sobra né que é uma montadora de golem certo aqui ela pega energia aqui cabe alguma coisa que eu posso por aqui ó virada para lá e que eu poderia por aqui recarga de golems é de qualquer maneira vou ter que passar energia para cá putz mas um pouquinho eu podia colocar aqui que eu posso por aqui tem que pôr alguma coisa que sai no cantinho aqui ó tá vamos deixar assim por enquanto e aqui entra a rua vai ligar isso aqui e disponibilizar mais uma montagem de golem né então eu tenho que colocar ainda aqui o pino né para ligar energia só eles terminarem de construir tudo o tempo a construir só tem ficar esperto que se eles construírem aqui enquanto tiver castor lá atrás o castor vai ficar preso vamos ver se algum castor vai ser duplicante vamos observar aqui ok vocês nem começaram a trazer pedra não construíram tá por enquanto vamos só colocar o pino aqui para passar energia para lá né assim ó show é show nada né tá faltando bloco de metal não vai terminar isso aqui não bom pelo menos essa parte que não tem problema porque eu já tenho bastante armazenado de engrenagens e tábuas não tem problema problema é só que o castor fica parado isso sim é um problema poço mano pera aí cadê é não tem mais sucata não tenho 14 chapas de ferro lá guardada tem que aumentar essa minha produção de deixa eu ver ele não cabe aqui não cabe nada aqui vou ter que trazer essa produção para outro lugar até onde vai aqui ó deixa eu ver aqui ó de essas daqui ó bimba vai isso garoto agora vamos fazer mais uma fiada ó já aumentou para 60 ela 60 mil cada uma então eu tenho 240 mil cavalo acumulado aqui ó 240 mil cavalo puxa aqui perfeito e agora vamos começar peraí deixa eu ver até onde vai essa área de influência aqui ó tá eles vão vão até ali em cima então até aqui eles conseguem construir aqui em cima eles conseguem também então vamos começar a detonar isso aqui né dessa área aqui para baixo tudo aqui vai sair aqui depois eu vou construindo tá os pouquinho eu vou colocando e vou detonando mas o mais importante é já começar já deixar eles ir montando porque aí quando chegar a hora já explode tudo uma vez ó rapidão ó já colocar a a parte de cima ali inteira aí eu deton esses dois depois eu detonar esse aqui e assim vai tá agora vamos cuidar do que da produção de de metal né chegou a hora bom limpar aqui ó vamos colocar o que eu falei que ia colocar mas acho que não vai dar para construir né porque vai faltar metal vai faltar metal vai faltar sucata quer ver tira esses caras daqui tudo limpa essa área aqui e aqui nós vamos vamos armazenar terra não botar a broca para funcionar logo mais a broca vai aqui ó sem placas sem grenais e 50 de metal vai faltar metal tá vendo ela constrói aqui certinho olha lá que beleza ó vamos brincar de furar o chão vamos embora vamos afundar mais uma vez aqui ó detonar pimba aí aumentou cada um aqui mais dois cá lá e vamos botar aqui ó aqui eles não chegam né tá no máximo da tá não não pode passar daqui ó aqui é a camada mais profunda do mapa tá vendo aqui a camada mais profunda então a bateria do ponto mais alto ao ponto mais baixo desse mapa cada bateria gera 62 mil cavalos alcançamos aí o limite das baterias nesse mapa que coisa bonita hein olha até gosto aqui eles estão largando o braço aqui na construção tá deixou só adiantar aqui aí pronto bom aqui vai sucata de metal engrenagens tábuas tratadas né e bloco de metal vai faltar bloco de metal galera não vai ter jeito não preciso disponibilizar mais gente trabalhando nisso aqui como é que tá essas árvores aqui 20% 7% 95% nem ferrando 20 33 40 tá essas daqui dá para tirar essas quatro aqui dá para tirar que aí eu já limpo essa parte aqui tira essas quatro aqui por favor aqui eles vão retirar também quanto falta aqui só faltam os blocos de metal né acabou completamente meus blocos de metal pior que eu preciso deles para construir os golem também né eu tô viajando ó já era para eu ter aumentado essa produção de blocos de metal aí ó aqui eu eu posso detonar já ó pimba e aí eu ponho para construir mais dois e aí já detono de uma vez essa área aqui ó cadê aqui ó e vamos acelerar esse processo aqui que eu já começa a tomar conta do mapa o tamanho da montanha que eu vou levar embora aqui tá para mim não eu não tenho interesse nenhum em alagar este lado do mapa tá esse lado do mapa que eu não tenho interesse nenhum onde eu vou fazer minha caixa caixa d'água vai ser aqui né com essa caixa d'água aqui e chamaria mano tem água aí para para dar com pau em doido tá tranquilo mas eu preciso aumentar realmente a minha produtividade de metal então me parece um ótimo momento aí para gente ir em direção as minas né as ruínas subterrâneas eu só colocar mais um pouco mais castor aqui para pegar sucata aqui e o humano não vocês não vão tirar aqui não aqui ó aí obrigado galera não quer tratar o jogo tá começando a largar quando põe para construir tá só quando pega para construir o jogo tá lagando fica baixo frame rate vai lá para baixo colocar aqui mas depois que que põe para construir lá volta ao normal jogo é alguma coisa deve ter alguma coisa a ver com os outros modos algum dos modos tá fazendo isso tá tá diminuindo frame rate do jogo tá jogando lá no chão olha aí olha aí vamos detonar deixa eu detonar aqui ó vamos lá um dois três e vai para o saco todo mundo aí sim show tirei até uma fotinho aqui para né para posterioridade esse aqui sai fora e agora tome aqui dinamite quantos dinamite eu tenho ainda é 452 dá para destruir o mapa vamos colocar aqui mais dinamite ela toda vez que eu ponho para construir quanto maior a área mas no frame rate cai show vocês repararam que eu já não me preocupo nem um pouco mais com as secas né porque é agora a gente tem o suficiente para uma seca de sei lá 40 dias né mas não tem né o máximo é 30 se não me engano 8 castores feridos toda hora o castor tá se ferindo deixa eu ver aqui que tá faltando aqui porque tá faltando os troncos para chegar lá e essa galera aqui tá meio devagar né deixa eu ver o que eu preciso para construir a torre ela já tá liberada aí vai metal não vai ter jeito não preciso realmente aumentar de maneira exponencial a minha produção de ferro e sucata da sucata eu já deu uma aumentada boa aqui né mas vamos lá eu vou subir linha reta até aqui vamos ver até onde vai a influência desse centro da cidade tem que aproveitar a influência dele o máximo possível rasga aqui ó até aqui aumentar essa prioridade certinho tem é isso mesmo que eu tô vendo aqui tem 22 golems parados é isso mesmo 22 golems parados eu preciso começar a liberar eles para a mas eles estão porque eles são das bombas né mas eu posso liberar por exemplo para produzir vai vai com golem aqui ó na na fundição ó quanto custa milão ó milão aí o golem já assume vamos colocar mais uma fundição aonde ela iria que dá para por aqui viu eu vou tirar essa fábrica aqui ó não tem porque essa aqui tá aqui porque a minha produção tá muito boa então vou remover eu vou pausar ela primeiro né não vou pausar ela primeiro para eles removerem daqui os produtos ou eles não removem quando pausa e agora fica a dúvida também não vou esperar não que se dane lá e eu vou meter mais uma fundidora aqui ó certo e ela vai trabalhar com golems também golems prioridade máxima prioridade máxima no trabalho e aqui também já tá na prioridade máxima perfeito cada barra de metal vai quatro horas eu acho que eu precisava demais viu é porque eu coloquei esse cara aqui nesse local mas ele já entregaram centavos e 50 engrenagem não dá para retirar o material e agora já foi porque aí eu colocaria mais umas duas fundidoras aqui ó dá para pôr mais uma aqui né um dois três dá para pôr mais uma então aqui deleta aqui deleta aqui e aqui eu meto mais uma fundidora assim ó certo e eu preciso da energia para ela né assim perfeito vou só aumentar as prioridades aqui engrenagens e tábuas não são mais problema ó 1500 engrenagem duas mil tábuas respeita respeita minha história bom talvez já tenha chegado o momento aqui de né atingir a singularidade eu acho que já chegou esse momento viu se eu liberar aqui ó para trabalhar golem na parte de fabricação de peças né os golems atingem a singularidade porque vai usar golem para fabricar golem e a gente só precisa ter madeira e é isso que eu vou fazer agora mas ao preço para liberar isso aqui ó 10k para liberar eu tenho 33 tá tranquilo liberar aqui pimba e agora os os golems fabricam golems coisa bonita hein esse aqui também ó quanto custa 5k só que já fica valendo para todos né quando liberem um liberem todos você só paga para para liberar então aqui vai golem e aqui vai golem também em prioridade máxima né Marcelo porque né não precisa explicar muito porquê só que o problema é que tá faltando metal né vamos lá vamos continuar subindo a montanha assim que eles tirarem essas árvores daqui né que eles estão fazendo tanto que eles não estão tirando essa árvore meus construtores deixa eu ver aqui como é que tá aqui ok construtores aqui tudo certo aqui construtores tudo certo os golems fazendo entrega né 10 golems fazendo entrega aqui também tá ok eu poderia até trocar aqui de golem para castor só que aí ficaria mais golems parado eu já tenho 15 que são os das bombas que eu construí aqui as a parte de bem-estar deles né que se não eles ficam enrolando aí para construir mas tá faltando mesmo é tronco aqui eu podia plantar aqui né E aí sobra alguns troncos aqui também para eles aqui em cima porque na verdade eles já conseguem pegar daqui né se eu colocar aqui ó eles já trabalham aqui pô até onde vai se plantador por ele planta até lá em cima tá vamos plantar então só que vamos plantar o bordo né claro essa área aqui e esta área aqui o plantador vai priorizar o bordo beleza fiz cagada acabei empolgando aqui era para ter construído só dois só que os cara que tem que colher eles tem que ficar desse lado aqui ó tá certo não tava errado não os que vão colher eles ficam aqui ó dessa forma e eles conseguem pegar todas as árvores aqui ó o tanto de tronco que tem aqui aqui já vacilando já nasceu até aí veio plantar aqui beleza boa garoto eles chegam até lá embaixo chega tá vendo eles pegam até lá então tá tranquilo ninguém vai sair perdendo aqui nessa brincadeira tudo aqui área de corte não claro que não é o Marcelo que tá jogando então não é área de corte aqui é agora e aqui agora também área de corte perfeito como é que tá o bem-estar desses castores aqui 18 mais mais 40 porcento de velocidade de trabalho mais 15 porcento de velocidade de deslocamento e mais 40 porcento de expectativa de vida show 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 muito bom o próximo é com 27 de bem-estar aumenta 60 porcento expectativa de vida deles caramba nossa fundição torano cadê esse aqui também é golem vai vai toma fundição torano 3 aí ó se pai eu até colocava outra aqui ó mas é que eu fiz cagada aqui né coloquei esse cara aqui agora eu não posso desconstruir ele que senão vou perder muito recurso mas triplicou né minha produção de de torano tá vamos lá vamos agora melhorar então esses golems aqui pelo menos eu preciso de madeira madeira não de mas tá bom só custa 20 ó a área que pega aqui ó onde eu posso colocar isso aqui um lugar que eles consigam construir aqui ó ó que bonito aqui ó nesse ponto olha aí que olha que beleza toma vai constrói a torre que agora vai ser bonito dar um tibum aí vai aumentar muito a eficiência dos golems nessa área de torre aí eu podia colocar também já uma torre para fazer mais agora em caráter menos emergencial aqui na área das bombas nossa pega quase de todas as bombas olha que beleza toma uma aqui onde mais os golems vão trabalhar eles vão trabalhar aqui mas depois eu põe outra torre tá as torres cada uma consome acho que três três de ciência por hora cada torre mas a singularidade já foi atingida hein é só começar a pegar aqui ó liberou aqui agora vamos subir nesta área aqui então a gente tem um probleminha aqui que pode ser que não suba né vamos só ver aqui ó eu sei quando tá perto das construções eles ele constrói ele sobe tranquilo mas quando tá na parede dá meio que uma zica mais dois de tamanho ele constrói então tá de boa aqui ó que vai subir tranquilo agora aqui o céu é o limite aqui ó ó como vai aqui vamos já ver aqui como é que fica para construir a mina nossa senhora 3 nossa cara hein mano meu deus como esse bagulho é caro tá bom vamos lá tem que construir né virada para cá é claro certo e aqui esse tronco aqui a gente pode simplesmente tirar não preciso trazer nada aqui para remover ele não só faz isso aqui ó vral pronto e aí eles se viram subir prioridades aqui ó bimba botar esse povo para trabalhar show de bola galera muito bom olha a represa como vai é respeita por finalizar esse episódio por aqui deixa eu ver se dá para fazer mais uma explosão nossa que bonito aqui ó vamos fazer mais uma aqui ó toma vai coisa linda coisa linda de papai deixa eu só colocar para construir mais e a gente continua o processo certo e aí para próxima explosão a gente tem que tirar a rua para ir construindo né com 10 de distância porque essa rua aqui ó clicar aqui no centro essa rua aqui ela leva até lá mas aí eu vou ter que tirar as ruas daqui para eles construírem é tá vocês entenderam né que não dá para construir diretão até lá finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio aí que beleza valeu falou